Pessoal, aqui eu sou da Roça, do canal Sou da Roça e Lu, e não poderia deixar de registrar aqui novamente, né pessoal? Pra quem gosta aí de coisas da roça, coisas naturais, o meu canal tem o objetivo de mostrar as belezas naturais Aqui da nossa propriedade, nosso município de São Francisco, norte de Minas Gerais E mais uma vez, aqui pra registrar esse lírio do campo, perfeito, que temos aqui na nossa propriedade Olha só pessoal, que lindo que é esse lírio do campo que temos aqui, planta nativa Essa flor é nativa aqui da nossa propriedade, né pessoal? Não foi ninguém que trouxe e plantou aqui, ela é nativa, é linda E eu sempre que venho aqui e me deparo com essas flores, eu acabo tirando foto, registrando pra mostrar pra vocês Olha só pessoal, que perfeição, que lindeza que é isso aqui, em meio a nossa fazenda Vou finalizar com essa imagem parada aqui, e o som da natureza Olha só, ventinho gostoso, ar fresco, cheio de agradável Ambiente totalmente tranquilo, do jeito que eu gosto Do jeito que eu amo Obrigado 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 Obrigado